Se eu sou o seu amor, eu mando um coração Eu peço e tu sabe o dom, não é sem certeza da nada E se é a minha amada, não conhece a minha nossa rua Se é que vive na vida, não fico, não te notou Beleza por essa mulher, macho e por essa cachorra Depois pergunte pra ela, se eu não for A cachorra da mulexa, a mulexa das cachorras Sai, acho que tem tua festa, tu és mulher que não presta Mas não se ama, corra A cachorra da mulexa das cachorras 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 Só eu, é a feira arte do mundo Toma a ver